Oi gente, tudo bem com vocês? Como que tá tudo ótimo, graças a Deus? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo dando muito obrigada pelos 102 inscritos aqui do canal, tá? Sem vocês eu não chegaria a 102 inscritos, queria dar muito mesmo obrigada, um beijo pra cada um de vocês, obrigada pelos comentários, obrigada pelas clicadas no gostei, tá? Dos vídeos, obrigada pelas visualizações, enfim, obrigada por tudo, tá? E principalmente por você tá inscrito aqui no meu canal. Um grande beijo pra vocês, tá? E muito obrigada. Até o próximo vídeo.